A gente começa falando de uma tradição realizada lá na Travessa Ângelo Corrêa, conhecida como Rua do Pilão, que resgatou a cultura do boi labioso e introduziu o evento no Carnaval Cametaense. Olha só! Olha, às vezes a gente pensa que a gente está no Arraiá do Pavo Lá de Belém, né? Mas não! A gente está em Cametá e o Carnaval também aqui tem muita diversão, com presença do boi labioso, que é organizado pelos moradores aqui da Travessa Ângelo Corrêa, mais conhecido como Rua do Pilão. Pois é, a festa aqui está bonita, tem bandinha de fanfarra, os foliões estão divertidos, porque o Carnaval de Cametá já é próxima semana, pessoal! Aliás, já começou, né? Então bora curtir aí o boi labioso! Pessoal, eu vou conversar com ela agora, Dona Yolanda do Pilão. A festa aqui está bonita, né, Dona Yolanda? Bonita, muito bonita! Todo mundo está vindo para cá! Olha, ela não é só rainha do samba de cacete, não! Ela também é rainha da cultura e do Carnaval, né, Dona Yolanda? Cultura que vai estar aí! Dona Yolanda, fale um pouco desse boi labioso aqui da rua de vocês, como é essa organização? Olha, é o boi labioso, a gente saia só no São João, né? Uns anos nós está indo, de lá não saiu mais! Aí o Loiola me convidou, perguntou se eu tinha, eu disse que eu tinha! Então bora organizar o boi, bora! Saímos pedindo da rua! Mas esse boi é labioso mesmo? É labioso, olha a cara dele, olha! Eita! Bora curtir então o boi labioso da rua do Pilão, olha que bonito! Pessoal, a festa de Cametá é uma cultura e uma tradição muito importante e conta também com o apoio de muitas pessoas que vêm de outros lugares, de outros bairros e dos empresários nossos. A doutora Larissa, por exemplo, é dentista, muito conhecida aqui em Cametá e doutora, essa cultura nossa a gente tem mais que participar e valorizar, né? Verdade, maravilhoso! Carnaval de rua que traz toda a cultura cametaense e hoje eu tive o privilégio de estar aqui aproveitando todo esse momento com a tradição do Carnaval de rua. Carnaval de Cametá, aqui a gente tem segurança, a gente tem alegria, a gente tem economia, então vem pra cá que é só diversão! Jônio, a cultura é muito bonita aqui da rua, né? É um orgulho muito grande, né? Estar junto aqui na nossa rua do Pilão, resgatando o boi labioso, este nosso coração de orgulho valoriza a nossa cultura local. Rapaz, é um prazer ver esse tipo de sofronização, cultura cametense raiz, coisa antiga vir, vir com gosto, com vontade, com fofo. Legal, cara! A Yolanda, a Yolanda é um marco, né, cara? E tá de parabéns aí o nosso amigo Benedito Melo, a dona amiga Yolanda, que é o resgate do saudoso Raimundo Rei de Copas, o boi labioso. Faz muitos anos que não saía, isso é um resgate da nossa cultura. Então tá de parabéns todos os envolvidos! Esse boi arrasta a gente? Arrasta o povão, tá? Aqui ele é, ele é o atração aqui do Pilão. Então, na verdade, o labioso, ele é do mês de junho, ele brinca o mês de junho. Só que a gente decidiu tirar ele do curral pra brincar o carnaval, né? Vem pra Cametá, Vem curtir o melhor carnaval, que é o carnaval de Cametá. Olha, esse boi parece labioso mesmo, hein? E como é bom, meu povo, a gente vê as pessoas queridas valorizando a nossa cultura cametainse. Parabéns a todos pela volta do boi labioso, lá da Rua do Pilão. Um ótimo carnaval com muita paz, alegria pra todos vocês. E ó, mesmo que seja em número pequeno de pessoas, os fofós e blocos de rua são tradição no nosso querido carnaval de Cametá, tá bom? Parabéns a todos os brincantes aí!